Essa dica que você vai ver agora é um pedacinho de um dos vídeos que compõem o DVD sobre a manutenção de bicicleta que nós produzimos. Para saber mais sobre esse DVD, acesse dvd.ondepedala.com. Lá tem todas as informações para você fazer a manutenção da sua bicicleta em casa. Bom, trocar a câmera de um pneu ou trocar o pneu inteiro é aquele serviço que você já viu no boacheiro e aqui na verdade tem algumas mães. Você vai precisar de espátula para fazer isso se o seu pneu for com armação de aço, como um pneu com os mais tradicionais. E se você tiver um pneu de quebla, obviamente vai dar para fazer tudo na mão, porque o pneu de quebla é todo molinho. Ele sai tudo aqui na mão, você não precisa nem de espátula. Em termos de espátula, para quem não tem prática, não é profissional, espátula de nylon é melhor para não machucar o álbum. Porque às vezes uma pessoa sem prática pode depois ficar machucando ou pegar na própria câmera e acabar furando a câmera na hora de colocar ou tirar. Então, na verdade é que a manha é o seguinte, com o pneu para tirar você tem o bico de um lado, você começa o trabalho do lado exatamente contrário do bico. A espátula é sempre nesse sentido, quer dizer, ela puxando para trás e esse ganchinho que tem um porquê de ser, eu vou mostrar aqui, ele vai te ajudar quando você estiver trabalhando sozinho. Você puxa a lateral ali e engancha em um raio e aí facilita o trabalho que você vai andando basicamente de raio em raio do mesmo lado. Se você medir aqui de raio em raio, você consegue ir tirando. Quando você tirou os quatro golpes de raio, aí ele já sai praticamente sozinho. Aí tirando você, aí você vai para o lado do bico, abre um pouquinho aqui, empurra o bico para trás e aí tira pelo bico. Tira o bico fora e aí vamos trocar a câmera. Uma coisa que tem que se fazer na câmera é o seguinte, no pneu que eu vou estirar, é achar onde está o furo. Obviamente você pode inspecionar e o melhor é inspecionar visualmente dentro, abrir e olhar o pneu, o que você consegue ver. Porque se você está passando a mão, se for um caquinho de vidro, alguma coisa, pode cortar e tudo mais. Então é melhor ir vendo e com cuidado para não se machucar. Uma manha para, nesse caso, se for um caquinho muito fininho que você acaba não vendo, uma manha para achar é o seguinte. Você infla a câmera, vê onde está o vazamento. Vamos supor que fosse aqui, que essa câmera vê onde está o vazamento. Coloca ela sobre o pneu e você tem uma ideia da região onde furou. Então, se é que aí fica mais fácil você não ficar dando volta no pneu inteiro. Para colocar, a gente começa onde está o bico. Então, com a câmera relativamente inflada, isso é para evitar que na hora de você recolocar o pneu no aro, a câmera que estiver vazia completamente, ela pode dobrar ali dentro e essa dobra vira o furo facilmente depois. Então, aí você puxa o pneu bem para fora aqui, para você visualizar o aro, para facilitar a vida. Então, você enfia o bico todo aqui, e aí segurando o bico, você passa a câmera comecinho para dentro. Cuidado que, às vezes, aqui o bico quer voltar, e aí você vê, é uma questão de sensibilidade, você coloca um pouco para um lado, um pouco para o outro, e a partir do momento que a câmera comece a sentar aqui dentro, fica tudo mais fácil. E aí, é só recolocar, e agora a gente recomeça pelo lado do bico, também para recolocar com o pneu. Porque aqui é o mais crítico, tenta ver se não morde nada. Com a mão você consegue fazer, até mais que a metade, vai torcendo de lado aqui, e com a câmera cheinha, ela vai lajar para o corpo do pneu, e evita morder. Aí é só empurrando o máximo que você conseguir na mão, e a partir do momento que você não consegue mais na mão, ou não quer tentar, você, no mesmo sentido da espátula de novo, você vai fazendo o movimento e vai empurrando. Você pode fazer uma, e aí, sempre os espacinhos pequenos aqui, ajudam a facilitar a vida. Não tente fazer só em dois movimentos. Aí ele passa para dentro. Aí, a partir do momento que você passou, dá uma checada, ver se não sobrou nem um pouquinho de câmera na beiradinha, e se não mexer nada, aí se o bico está em ordem aqui, aí é só encher o pneu. Tá bom?